é muito bom dia lá com praia pessoal cheguei de novo tive uns dias aí sem gravar e voltei galera nós estamos aqui no canal do itajuru o canal bulevar aqui ó onde saem embarcações e nós vamos começar o vídeo aqui e fica no vídeo aí porque nós vamos lá na Praia do Forte para gente ver como é que está para hoje será que vai dar para hoje vamos aqui deixa eu virar a câmera e o dia está assim está maravilhoso hein uma tá desse jeito aí ó maravilhoso e com certeza o dia hoje vai ser muito bom agora é o seguinte pessoal vou mostrar aqui no canal tem muitos restaurantes tem lojas também tá são muitas lojas para você de repente quer comprar alguma roupa alguma coisa aqui também eu vou passar ali mostrando as lojas tá bom e depois nós vamos seguir lá para a praia vamos seguir para a praia porque com certeza hoje vai dar muita praia aqui no canal pessoal tem muitas lojas também tem restaurante tá bom tem lojas para alugar também se você quiser alugar uma loja aqui também tem aí possibilidade de alugar uma loja para você colocar o seu comércio aqui tá bom eu vou mostrar aqui para vocês esse lugar maravilhoso lugar aí muito chique no canal do boulevard aqui o canal o canal aqui como nós falamos o canal do boulevard é um canal muito top um lugar para você vir aqui e curtir eu tô mostrando hoje as lojinhas porque naquele dia não deu tempo eu fui fazer o passeio de barco então não deu tempo mas tem muita loja boa aqui também que você pode aqui ó e você pode aqui filmar tá vendo aqui ó deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui para vocês tá vendo aqui ó tem muita lojinha boa lojas boas maravilhosa roupas feminina queima de estoque tá bom muito top então também é um lugar que você pode vir você pode ver aqui você vai ter também a possibilidade de entrar numa loja dessa maravilhosa e você também escolher uma roupa para você e esse aqui é basicamente o comércio aqui dessa parte aqui de onde eu estou você seguindo mais para frente até o final do canal lá perto da ponte você tem muitas lojas na calçada tá onde eu começo você tem muitas lojas ali também que você vai poder comprar o que você achando as lojas muito boas bom então aqui é basicamente o começo aqui do aqui dessa parte acabou muitos restaurantes muitas lojas e tem lojas também para alugar tá se você quiser alugar uma loja também tem lojas para alugar bom e aqui também é uma passagem para você poder chegar ali no canal e vamos sair em barbearia também se querendo fazer daquele trato capilar o dia ou na barba também a gente quer barbearia então eu saí e aqui é o ponto principal de onde sai a embarcação do califortur califorturismo califorte já tem um vídeo aí do califorte aí pessoal depois você confere lá porque o vídeo ficou muito demais maravilhoso nós vamos para a praia vamos ver como é que tá nossa praia vamos ver se vai dar praia hoje galera vamos ver se vai dar praia lá no rio são 36 graus e aqui não deve ficar muito atrás não então o calor tá super intenso e se você quiser passear de barco também ainda dá tempo nós estamos aqui com a nossa amiga larissa ali ó tá ali ó do califorte e o califorte com certeza tem tudo a ver com o forte gente galera então vem curtir esse passeio também e ver o vídeo lá do califorte o telefone vai ficar na tela aí eu vou botar o telefone do califortur aí que o califorturismo e você querendo fazer a sua reserva também você vem fazer a sua reserva com a nossa amiga larissa tá bom larissa um abraço aí então é isso aí pessoal vamos lá para a praia agora e vamos curtir a nossa querida praia do forte cheguei no mar agora estou de frente para o mar e olha pessoal vou falar para vocês hoje o mar está mais recuado ainda pessoal está bem lá para trás mesmo e olha aqui a faixa de areia como é que está muito distante lá do calçadão olha aqui ó olha a distância é muito distante do calçadão como é que pode né pessoal a natureza né eu já vi aqui em momentos aqui que o macho estava colado lá onde tá aquela grade lá ó e hoje é a distância como é que o macho está super distante olha aí ó e para você ver como é que a natureza pessoal é de um dia para o outro a coisa muda e graças a deus hoje mudou pelo que eu estou vendo para muito melhor porque o macho está recuado e está super calmo bom e também daqui a pouco eu vou ver vou ver se o mais está também sumar está gelada a água vamos ver se está gelado será que está gelada hoje olha e no que eu estou observando o pessoal está aí super contente por estar em cabo frio por estar na frente forte e a água não sei se está muito gelado chegou aqui nos meus pés que delícia de água agora olha só como é que está o tom dessa água hoje é maravilhoso em está super maravilhoso e uma está super calminha e super calminha que acontece e os pais também ficam muito mais tranquilos porque pode levar seus filhos ali no mar e não tem muito risco de nada porque está super 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 calmo o mar hoje eu já peço aquele gentil like para vocês deixam o like de vocês e também ative o sino das notificações para muito mais vídeos e deixe seu like e compartilhe o vídeo aí a criançada fica feliz a mamãe vai aí ó bom dia olha aí ó tá aí no corte aquele mar vamos ver o seguinte aqui ó vamos entrar um pouquinho aqui no mar vamos ver como é que está aqui ó mas ele pede nossa paraíso hoje de novo hein ah pessoal você que não está vindo o corte cabo frio você tá perdendo hein porque o mais esses meses aí dois três meses que tá maravilhoso tá super 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 cristalina hein o que já é de costume certo é mas esses vezes aquele tem estado maravilhoso mesmo o paraíso azul com o céu azul lindo e maravilhoso com suas águas super cristalina então é isso aí as nenéns estão aí feliz da vida com suas mamães a cortina aquele mar e olha tá super calmo hoje mais e o detalhe também muita conchinha muita conchinha e muita conchinha pessoal olha aqui ó cada uma mais bela que a outra que eu vou pegar uma aqui ó olha aqui ó olha que bacana ó e você que não me conhece meu nome é tênis montenegro deixa eu virar a câmera porque aqui tá escuro ó e ficou melhor e já aproveita se inscreve no canal ó e ó mergulha o seu dedo no like mergulha o seu dedo no like porque com certeza o seu like faz a diferença no nosso canal galera e vamos lá pessoal vou mostrar um pouco ali o pessoal que está na areia e vamos dar uma volta aqui uma caminhada gentil caminhada então a gente o caminhada aqui e aqui nós vamos mostrar aqui o pessoal que está curtindo a nossa querida cabo frio e uma hoje está super calminha está maravilhoso e o pessoal tá aí pessoal a galera tá aí ó e o pessoal veio curtir cabo frio veio curtir ó amanhã amanhã vocês podem ver amanhã tem sol ainda mas parece que a tarde vai começar a mudar é o que está previsto uma frente fria é presente uma frente fria aí não está prevista uma frente fria então eu não vou para cabo frio não porque você não vê se pode vir também tem muitas atrações também aqui em cabo frio mesmo se o tempo não tiver muito legal no sentido de estar chovendo certo apesar do que aquele negócio né pessoal a chuva também é muito bom porque nós estamos aí enfrentando os dias aí com muito sol com poucas chuvas aí está bem aquecido mesmo é uma chuvinha vai dar aquela equilibrada lá também dá aquela regada nas plantas nas lavouras o que é de suma importância para todos nós então é isso aí pessoal dada essa volta aqui dada essa volta nós vamos terminar o vídeo vídeo e com certeza o vídeo ficou muito top Oi e assim está nossa cabo frio hoje está maravilhosa nossos surfistas ali estão se retirando porque hoje o mar está muito para ser finão hoje o mais está mais para quem vem curtir aquele mar dando aquele mergulho de qualquer forma né você colocou a sua prancha na água já fica super feliz também não é sair ó E aí E aí os estão chegando e outros estão se retirando o nosso ficha estão indo ali ó e a câmera aqui porque então pessoal o abraço para todos vocês aí estão inscritos todos vocês inscritos não inscritos do canal vocês que estão sempre acompanhando o nosso canal também deixando aquele like deixa o like de vocês deixa o like de vocês ó o vento aí está aumentando o vento hein já está aumentando o vento galera isso aí é segundo as previsões segundo as previsões agora chega aqui no costadão segundo as previsões e esse final de semana aí pelo menos acho que até sexto sábado parece que vai estar chovendo parece e a partir de domingo o sol volta a brilhar forte tá mas aí não deixa ele vir não porque tem sempre muitas atrações hein você não vai ter tem tempo para respirar porque é muita coisa para você fazer porque é difícil tem muita coisa boa para você ter aqui carro frio e tirar o tempo para você aí ó aproveitar porque você merece você merece dar aquela descansada e curtir aquele bar e é isso aí pessoal então vamos fazer o seguinte é isso aí pessoal e Cabo Frito é maravilhoso obrigado aí pelas visualizações de vocês obrigado e abre lá na bolinha lá com o nome do Agopraz que tem muito mais vídeos lá pessoal tem muitos vídeos vídeos maravilhosos lá hein tem muitos vídeos top demais lá tem vídeos lá tem vídeos da cidade do Rio de Janeiro praias lá do Rio daqui da região dos lagos muita praia boa tem vídeo de motorhome vídeo de passeio de barco tem vídeo de barcos também lá de Arraial do Cabo tem prainhas do Pontal tem tudo de maravilha o que você quiser aqui no nosso canal galera então você não deixa de ver e não deixa de ver lá o canal porque com certeza você vai fazer isso aqui ó vai mergulhar o dedo do like do nosso canal então aproveita aí e eu me despeço tá pessoal mostrando o paraíso azul porque o paraíso azul com certeza ele é azul demais um abraço aí que Deus abençoe a todos vocês que Deus ilumine vocês durante toda essa semana e com o mês de agosto de vocês tenha muito bom gosto um abraço pra vocês e eu termino aqui nessa sombrinha porque tá quente demais aí só dando aquele mergulho pra refrescar hoje vai bater 36 graus lá no Rio de Janeiro e aqui também já está fervendo obrigado aí pessoal e até o próximo vídeo